O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias laser catarata retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside Cancele. Olá meu amigo, olá minha amiga. Estamos ensinando mais um Pitadas do Tempero. E muito obrigado por nos receber no seu celular, na sua casa, na sua empresa. Mas na verdade o prato de hoje é extremamente simples. É um risoto com arroz arbóreo, mas caso você não tenha o arroz arbóreo, você pode usar arroz branco, amarelão. Mas o nome desse risoto é um risoto com erva doce e champignon. Bem simples, bem gostoso. E o início da coisa toda é o seguinte. Nós vamos cortar a cebola e vamos refogar a cebola com a manteiga. Então faz o seguinte, como nós estamos começando, vamos devagar aí. Eu tenho aqui duas colheres de sopa de manteiga fria. Algumas receitas pedem a manteiga fria, mas não tem essa necessidade não, tá? Mas se ela estiver fria também é bom seguir a receita. Ó, e aqui uma cebola e meia pequenas, cortada grosseiramente, tá? E aí nós vamos dourar essa cebola para depois entrar. Eu tenho água quente e também tenho um caldo de legumes já no preparo aqui. Então é esse, esse é o sabor da coisa. Então vamos devagar até dourar. A cebola, nessa forma, bem branqueada com a manteiga, nós entramos com aquelas duas xícaras de arroz arbóreo. E aí vamos fritá-lo. Depois vamos hidratar, tá? Então agora é a hora da fritura. Agora é a hora do vinho. Ó, vai evaporar, tá? Então deixa evaporar e depois nós entramos com aquele caldo de legumes para saborizar bem o nosso arroz, tá? Ah, agora é a hora do caldo de legumes. E depois que acabar o caldo, que nós temos aqui um quarto de litro, aí nós entramos, completamos com água quente, tá? Isso aqui é um bulbo de erva doce, mas também é conhecido como funcho, como fiuncho. Olha só, né? Tem um monte de nomenclatura, mas antigamente as crianças usavam para se acalmar. E nós usamos para agitar aqui a coisa. Mas de qualquer forma, ó, vai ficar bem gostoso. Nós vamos refogar no azeite de oliva e depois vai entrar na finalização do nosso risoto. Beleza? Então olha, muito simples e muito aromático. Inclusive, esse erva doce e esse funcho servem também para fazer perfumes e outras produções. Mas no perfume ele é muito famoso, sabe? Muito gostoso mesmo. E in natura sim, na culinária. Muito utilizado. Ele começou no Oriente Médio, olha, ano 50 antes de Cristo. Então faz o seguinte, informação também é bom. Só um pouquinho aí. Agora o azeite de oliva, aumentamos o fogo e vamos dar uma refogada no nosso erva doce. Ou na nossa, né? E aí eu já vou aproveitar e refogar também o champignon. Agora é a hora de um pouquinho de sal, porque nós vamos entrar com o sal e com a pimenta. Bem pouquinho também, se você gostar, tá? E aí o champignon. Só para dar uma mexida. Enquanto isso, essa é a finalização do nosso risoto. Olha como vai ficar bonito e gostoso também. Só para dar uma saborizada e tirar o ardume da erva doce, do funcho, tá? Vamos lá, vamos com calma que vai ficar uma maravilha. Agora é só reservar para a finalização, beleza? Vamos com calma. E aí Olá meu amigo, olá minha amiga. Nós estamos interrompendo o programa Pitadas do Tempero para mostrar uma maravilha. O senhor, com essa tecnologia que adquiriu lá na sua cidade, Marechal Cândido Rondon, está exportando ela, né? Mas é um boi inteiro e ficar bom não é fácil, não é o que eu experimentei. É uma maravilha. Tem muitos segredos, né Serenão? Muitos segredos e muita dedicação acima de tudo. Tem que gostar disso que a gente faz para que o resultado seja aquilo que a gente almeja. O senhor está com dois filhos aí do lado, revezando, veio o neto também prestigiar, sabe? Cada duas horas vem dar uma olhada no fogo, também é uma aventura cada um, né? Porque o senhor nunca sabe como é que vai ficar, né? É, na verdade, a gente já tem uma experiência grande, já faz isso há muitos anos, mas cada boi tem uma história nova, né? Então, é sempre bom, é gostoso, né? Porque ele dá a responsabilidade de ter o cuidado sempre maior, para que cada vez a gente possa chegar numa proximidade da perfeição, né? Olha, e nós estamos conversando agora com dezenas de cidades, na verdade, mais de uma centena, né? Se alguém quiser entrar em contato para conversar com o senhor, apesar que o senhor tem outros a fazer, e seus filhos também, mas para ter acesso a essa iguaria, qual é o número que telefona? É, 45, código de área, 3284-1055 Fala com o senhor mesmo Comigo, com alguém da família, atende Vamos atender Justo Bacana, olha, vamos ficar com a abertura que esse bui que está aqui atrás, ele está desde ontem, agora são mais ou menos meio dia de domingo, mas está desde as sete da noite de ontem, vamos acompanhar então aí E aí Música Música Agora com a água, sempre hidratando, água quente, não é entrar com água fria, senão não fica legal, hein? E ó, mexendo sempre porque gruda no fundo, tá? Olha, mostra pra mim aqui, fio, como é que ficou o arroz, ó, tá bem na finalização e agora nós entramos com aquilo que nós tínhamos reservado, que é o erva doce com o champignon. No azeite, ó, vamos mexendo, vamos deixar bem assim, ó, bem assim mesmo. Só pra aquecer agora, aqueceu, nós finalizamos com a manteiga pra dar o brilho e a maciez e também com o queijo parmesão, beleza? Então só finalizando, só pra esquentar, pra não ficar um cogumelo frio com arroz quente, beleza? Então tá no finalzinho. Agora, a finalização, desligo o fogo e o próprio calor vai me dar o derretimento da manteiga, tá? A manteiga tava gelada. É bem interessante, mas esse, essa é a manha da coisa, ó. Já tá bem derretendo, deixa eu ver se eu localizo ela, mano, pra você mostrar. Olha aqui o tamanho que ficou. Já derretendo e finalizo com o queijo. Muito gostoso, muito fácil de fazer. E agora, aquela meia xícara de queijo parmesão. Os nossos convidados estão esperando e agora é a hora de servir essa maravilha, beleza? Então vamos lá. Olha o queijo, dá uma olhada no queijo. Olha que maravilha. Opa! Não tem problema. Só pra mostrar o queijo esticando aqui. Agora é a hora da prova. Bom, pessoal, pode repetir essa receita do jeito que está aqui, mas o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Mas não faltar saúde pra você tentar fazer e realizar, legal? Fiquem com Deus que nós continuamos com Ele. Fica com a receita a seguir. Obrigado e até o próximo pitada, se Deus quiser. Bom, 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 bom. Música Música Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Mufatão. O Super do Coração. Neva Westside Cancele. Música 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 Música